Olá pessoal, boa noite. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Movimento em Ação, trazendo informações para o terceiro setor, trazendo informações para toda a população de Rondonópolis, no Estado e no Brasil. Hoje nós estamos aqui com o nosso professor, nosso querido Paulo, ele que é um professor de administração na UFR. Hoje vem trazer as explicações para nós sobre organização, sobre gestão do terceiro setor, que envolve ONGs, associações e todo o nosso povo também de terreiro. Quero lhe agradecer, Paulo, por você ter aceitado o convite, por estar aqui hoje, seja bem-vindo. E aí eu peço para que você se apresente. Quem que é, Paulo, por favor? Boa noite. Obrigado, Francisco, pelo convite. Esse é um espaço importante para compartilhar conhecimento, trocar ideias. Sou professor do curso de administração aqui da UFR desde 2013, mas eu já leciono no curso de administração em Goiás e Minas há um bom tempo. Eu tenho mestrado doutorado na área de administração e as minhas disciplinas de maior ênfase é planejamento, teoria das organizações e também administração de micro e pequena empresa. E terceiro setor também, eu comentei com você de forma prévia, é transversal a parte da gestão, que a gente tem que analisar os três setores e a questão de planejamento e gestão, ela perpassa conceitualmente esses três setores e é importante esse espaço para compartilhar conceitos, experiências e até tirar aquele estigma de que o terceiro setor ou até a área pública não possa ter um planejamento, não possa ter um gerenciamento nas suas práticas cotidianas. Legal, legal. Paulo, é muito importante a sua participação para nós aqui, porque o nosso terceiro setor, ele anda, vamos dizer assim, meio que abandonado e nós do terceiro setor estamos aí meio sem informação, para não dizer bastante sem informação e por isso o movimento em ação está trazendo essas quatro entrevistas muito importantes e eu aconselho vocês a assistirem as anteriores para que entenda a entrevista de hoje, que é para falar aí para vocês sobre gestão e planejamento. Paulo, você teve algum contato ou você tem algum contato com o terceiro setor? Eu já participei de muitos projetos, eu era doutor de empresa Júnior em Goiás e com os alunos nós participávamos de muitos projetos ligados a movimentos sociais, a filantropia, associações, inclusive até fundações para fazer, para avaliar e aplicar projetos, projetos de repasses públicos, como também a questão da arrecadação perante empresas. Então eu já tive essa proximidade e uma experiência que eu tive também, o Berlândia foi com uma associação de agricultores, da agricultura familiar, que estavam implementando um projeto, que era o projeto Mandala. Isso, inclusive, para viabilizar a inclusão social de pessoas que tinham vulnerabilidade, principalmente no cadastro do Cade Único. Essa é a minha experiência como docente dentro do terceiro setor. Cara, e Mandala, o nome já fala muito, Mandala é um ancestral. Fala para nós, já que você está falando aí nessa questão aí de aproximação com a empresa privada. Fala um pouco para nós dessa questão, por favor. Vamos lá. Conforme a proposta, vamos comentar hoje aqui de planejamento de gestão, nós temos aí no ambiente social as três vertentes, que é o primeiro setor, que é os órgãos públicos, o governo, tem o segundo, que são as empresas privadas e o terceiro setor em si, como a terceira opção. A gente tem que observar aqui, tanto o governo como as empresas, a proposta do governo é maximizar a aplicação dos recursos públicos, a implementação das políticas públicas. As empresas têm o enfoque de estar abastecendo necessidades e demandas sociais por meio de produtos e serviços, só que tem um porém. Tanto o primeiro como o segundo setor não conseguem abranger todas as demandas, todas as necessidades, mesmo que tenha óticas diferentes. O primeiro setor tem a questão de política pública, então ela não objetiva a maximização de lucro. Mas ela tem recursos escassos, então sempre os recursos disponibilizados são insuficientes pela demanda social. As empresas, elas têm essa participação dentro da sociedade, mas ela tem a viabilidade econômica. Então ela não vai distribuir produtos gratuitamente para a sociedade. E mesmo assim ela tem o contraponto de que a sociedade hoje, muito mais informada, ela pede um contraponto, um retorno por outras práticas. Por isso que nós temos hoje indicadores igual o ESG, que é de ambiental, social e governança, que a sociedade fala assim, nós estamos abrindo para você o mercado, você está tendo lucro, você está dando retorno aos seus acionistas, mas e o que você também está proporcionando de retorno à sociedade? E isso é um indicador internacional que as empresas estão cada vez mais intensificando dentro das suas práticas de governança. E isso é importante porque ela não vai buscar apenas seu público-alvo de produto e serviço, ela vai buscar a sociedade como um todo. Isso gera uma boa oportunidade para o terceiro setor alavancar parcerias. Então a participação do terceiro setor junto com as empresas, essa aproximação, essa convergência de objetivos em prol de demandas sociais. Esse é um ponto interessante, que a empresa está ampliando o horizonte, além dos seus produtos e serviços, buscando essa nova interação com a sociedade. E o terceiro setor pode ser esse caminho, porque a empresa não vai ter um setor, uma área só para o terceiro setor, porque não está dentro da atividade fim. E não é viável para eles. E não é viável para eles manter isso de forma contínua. E os projetos são dinâmicos. E ela pode estar um projeto focado na educação, ou um projeto de erradicação da fome na região onde ela atende. Mas se ela já consegue cumprir o seu projeto, como que ela talvez ficaria engessada só nesse projeto, ela poderia ter outros projetos culturais que ela poderia abranger. E como ela tem uma área já constituída, ela não teria essa flexibilidade. Ela fazendo parceria com associações, instituições, fundações do terceiro setor, ela teria essa maior amplitude e maior flexibilidade para disponibilizar os seus recursos para esse fim. E qual é o benefício que a empresa ganha fazendo essa parte social? Hoje nós temos uma questão da escolha subjetiva de produto-serviço. Falamos de agregação de valor, percepção de valor. E aquela empresa só mercantilista, esse paradigma já ficou lá no século XX, século XXI. O novo perfil, nós falamos na literatura de consumo consciente. Tem várias vertentes, consumo consciente, consumo verde, consumo responsável. Fala até de responsabilidade socioambiental, responsabilidade social corporativa. As empresas estão percebendo que apenas ter essa ótica de lucro, de apenas maximizar lucro, já não é tão atraente para esse novo contexto social. Então ela percebe que a sociedade compreende que ela precisa ter uma viabilidade econômica, mas a sociedade, para você, nós já estamos te beneficiando do ponto de vista de lucratividade. Nós queremos que você vá além disso. Que você tenha um papel de utilidade para a sociedade, além dos seus produtos e serviços. As empresas estão muito nisso. Por isso que a gente observa muitos movimentos nas empresas. Movimentos de inclusão. Inclusão, diversidade, temas que muitas sociedades podem se dizer, de embate ou polêmico, mas as empresas estão se adaptando e estão moldando a sua característica interna em prol dessa demanda externa da sociedade. Quer dizer, o comportamento da sociedade muda e a empresa também se adapta. Isso é muito bom e se transforma em política pública. Nós, lá na Associação Araxá, estamos indo para o terceiro ano executando projetos similares, o que você está dizendo, com um arrumo. Ela abre os editais e a gente concorre e já é a terceira vez que a gente está ganhando e executando o projeto, dessa forma, em parceria. E isso é muito bom. Paulo, qual a importância do planejamento e gestão no terceiro setor? O planejamento, nós temos que tirar um pouco o estigma. E o planejamento, até nas empresas privadas, pegando no cenário brasileiro, o planejamento não é algo tão difundido nas suas práticas. Existe mais o planejamento tácito do que o planejamento explícito, aquele formal. Fica mais na mente do empreendedor, do fundador. Ele é mais no contexto de estratégia do que o planejamento. Porque o planejamento tem um conceito mais ligado à planificação, à instrumentalização, à formalização, à profissionalização das ações que você vai executar. A estratégia, a estratégia é a sua regra, como você vai reagir a um ambiente, seja hostil ou seja favorável a você, aí você traça a sua estratégia. Por isso que as duas palavras, elas se convergem, planejamento e estratégia. Você define a sua estratégia, depois você instrumentaliza essa estratégia por meio da planificação, do planejamento. Então, a gente tem essa barreira, principalmente em empresas. A gente tem um cenário de pequenas e médias e pequenas empresas, mas isso já está sendo desmistificado. E planejamento não ingessa o avanço da instituição, não ingessa a capacidade de mudança, de adaptação da instituição. O planejamento apenas te dá ferramentas e instrumentos para você visualizar melhor o futuro. que planejamento, se você pode dizer planejamento de curto, médio e longo prazo, o planejamento ele te dá uma visão. E você estabelece uma visão de longo prazo, como você vai projetar a sua instituição, sua associação, sua fundação, lá no futuro. O que você quer em termos de metas. Então, o planejamento estratégico te dá métodos. Então, o que nós estamos percebendo no Brasil? As empresas privadas, aquelas que muitas vezes já têm a gestão muito mais profissional, mais arraigada em termos de instrumentos, para elas isso já é tranquilo. Nós estamos tendo um outro movimento. Inclusive, eu participo junto com a UFMT e o Tribunal de Contas do Estado, o GPED, a gestão do planejamento estratégico, na área pública, nas prefeituras municipais. Os órgãos públicos já estão percebendo que o planejamento estratégico é importante para executar os seus objetivos. No terceiro setor, também, de forma transversal, não há nenhum impedimento de você aplicar várias práticas de planejamento, conceitualmente, e inclusive ferramentas, no cotidiano. Vamos pegar um exemplo. Nós temos, conceitualmente, uma certa hierarquia de como você estabelece a discussão inicial de planejamento. Você, primeiro, identifica a sua identidade organizacional. Vamos supor, a minha associação, a minha OSCIP, a minha... Muitos falam do termo ONG, que no Brasil tem essa discussão polêmica, mas a ONG, por si só, não é o terceiro setor. Você tem várias ramificações, várias vertentes. Você pega a sua identidade. Qual que é o meu anseio, enquanto instituição, para atender uma demanda? Se você pegar o terceiro setor lá, desde o século XVII a XVIII, século XVII, se eu não me engano, de XVI a XVII, é erradicação da fome, da miséria. Se você observa muitas obras de voluntariado, filantropia, de caridade, é para tentar minimizar essa divergência social. E uma coisa bem recente, que teve aí essa questão da pandemia. O objetivo da nossa associação foi conseguir cestas básicas para ajudar as famílias carentes que estavam necessitando. E nós traçamos o objetivo, planejamos e executamos. É nesse sentido, é um ótimo exemplo. Porque se você observa a questão de qual a sua identidade, nós temos movimentos sazonais e movimentos contínuos. Vamos fazer uma força-tarefa, um momento da pandemia, depois de passar a pandemia, e agora? Qual o nosso próximo projeto? Então, o planejamento te ajuda nisso, nessa visão de médio e longo prazo. Porque senão fica aquele velho ditado, apagando incêndio. Sim, sim. A maior parte, o Sebrae, dentro da ótica das micro e pequenas empresas, quando o Sebrae faz a pesquisa das empresas que fecham, quais são os principais motivos de fechamento, os pequenos empresários, potenciais empreendedores, eles falam, nós fechamos, por falta de um planejamento, não alocamos corretamente o recurso financeiro. Não estudou o mercado. Não estudou o mercado. Porque você, vamos supor, constituiu formalmente esse novo marco regulatório do terceiro setor, que oportuniza muito os convênios, as parcerias com o setor público e privado. Mas você também precisa de ter uma equipe, tem que formalizar, você tem que prestar contas, você tem que declarar. Equipe técnica, até. Equipe técnica. E o que acontece? Você, muitas... Vá que a sua maior demanda financeira é de doações, na instituição. E se ela for sazonal? Mas o salário do seu colaborador, ele é contínuo. Então, o planejamento te ajuda a antecipar, você prever. Então, quando você fala da identidade, você se identifica assim, quais são os meus projetos? Qual é o meu foco? Dá até para você direcionar. Não é que você vai ficar rígido, né? Só naquela... Você pode ampliar a atuação social da instituição. Mas, pelo menos, você já tem um norte. Um norte... Depois, você pode usar ferramentas na área de planejamento, pegar alguma matriz SWOT, que é muito comum de usar nas empresas privadas, você pode definir a visão e a missão, os valores e princípios. Eu creio que, no terceiro setor, valores e princípios da instituição, valores e princípios organizacionais, eles são a peça-chave. Porque o foco das instituições do terceiro setor é atender às carências sociais. Sim. É o objetivo, né? É, então, assim, é um... Podemos dizer assim, um objetivo mais que nobre. É humanitário, né? Humanitário. Então, a gente pensa... Inclusive, a ONU, quando ela estabelece os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, lá tem muitos objetivos com esse contexto humanitário. Então, vamos supor, muitas vezes as empresas não vão atuar diretamente, elas podem, vamos supor, uma empresa avança tecnologicamente um produto ou serviço, ela pode baratear o alimento e dar mais acessibilidade àquele alimento para as diversas classes sociais. Então, a gente também não precisamos estigmatizar também as empresas que elas só têm a ótica mercantilista. Ela pode ter várias outras vertentes, igual na própria Covid, né? Nós tivemos a pandemia. Como foi a força-tarefa das instituições, centros de pesquisa, com várias parcerias paralelas para viabilizar uma vacina, e o primeiro setor, o governo atuando para distribuir de forma gratuita na sociedade, porque ela sabe que um caos pandêmico de forma mais severa e contínua prejudica todos os setores, não é só um setor. Com certeza, com certeza. E depois nós temos a questão de você estabelecer indicadores, estabelecer iniciativas, estabelecer ações, para você conseguir ter uma rotina de acompanhamento e realizações ao longo do planejamento. Então, esses são os pontos, né? Que a gente, como o conceito de planejamento e gestão, ele é transversal, as pessoas falam, não, essa questão de planejamento e gestão é só coisa de empresa privada. Isso não pode ser aplicado lá no setor público ou no terceiro setor. Então, são conceitos que eles vêm a contribuir, a somar, a dar até sobrevivência. Muitas, eles falam ONGs, organizações do terceiro setor, descontinuam com seus projetos, até por essa falta de planejamento. Nós tivemos que fechar... Não consegue executar. Não conseguimos executar, não conseguimos captar recursos. Eu sigo todas as demandas, porque cada país tem as suas regras. Nós temos aí terceiro setor no mundo todo, e cada país tem a sua dinâmica de regulamentar o setor. Então, quando você se adequa àquelas realidades regulatórias de cada país, você se profissionaliza e isso te permite maior interação com os outros setores que detêm o recurso. Isso é uma questão de sobrevivência. Podemos falar assim, não, mas burocracia é chata? Não, burocracia é necessária. A burocracia te coloca dentro do... Não haverá bagunça, né? É, te coloca dentro do formato social da sociedade. Fala assim, eu sou aqui uma instituição, terceiro setor, constituída, formalizada. Aí você tem uma série histórica dos projetos que você já realizou. A empresa vai cada vez mais ter afinidade e confiança em repassar o recurso para você, porque ela sabe que todo recurso destinado ele tem efetividade, ele é aplicado, né? E ele é bem distribuído, porque vamos supor, muitas empresas, vamos pegar um exemplo de cadeia de restaurantes, muitas, assim, de refeições que sobram em tudo, a empresa poderia falar, não, eu poderia até doar tudo, mas a empresa coloca sempre o fator risco. Se eu dou a determinada refeição e se ela não ficou armazenada de forma adequada e as pessoas vão todas com intoxicação alimentar para o hospital, a empresa vai sofrer todos, né? Todas as cobranças, né? Penais, civis, né? Então, por isso que a gente... Quando você tem uma... Igual eu tenho um exemplo da Dinamarca, uma associação lá que ela faz um processo de seleção de todas aquelas frutas, acho que frutas de grangeiros que o consumidor, na hora da escolha, não quer. Ela olha, avalia o Estado e depois vende com 95% de desconto. É um processo de inclusão. Sim, sim. Mas isso de uma forma metodológica. Ela vai lá, embala e a pessoa compra, não tem dinheiro para comprar, a R$10,00 o quilo, mas tem dinheiro para R$1,50, ao invés de jogar no lixo, porque não teve uma... A empresa não ia criar uma área para fazer essa seleção, esse filtro. Por isso que eu falo dessa importância, porque, vamos supor, você monta uma instituição com foco filantrópico de doação de alimentos, mas você tem que profissionalizar, você está recebendo várias doações. você tem que criar todo um procedimento de gestão, por isso que entra também a gestão. Você tem que usar práticas de gerenciamento de alimentos, de estoque, qual que é a climatização daquele ambiente, qual que são alimentos perecíveis, como que você tem que lidar com esses alimentos perecíveis. e você imaginou se você arrecada uma tonelada de alimentos e 800 quilos estão inviáveis de consumação, porque você fez um mau planejamento, uma má adequação do ambiente para armazenar aquele alimento. Na hora que você foi distribuir, todos eles já estavam perdidos. As pessoas que doaram falam, não, eu não vou doar mais para essa instituição, porque tudo que eu dou, ele não tem aproveitamento. Faz a doação coleta de roupas, aí você deixa as roupas lá de uma forma solta lá, ou se contamina, ou umidade molha, aí você pede uma caçamba em frente à associação, e todas as roupas elas jogadas, e as pessoas que doaram a roupa, aquelas roupas todas jogadas na caçamba, elas param, param de doar. Então, por isso que... Oi? Caiu a transmissão. E agora? Aí eu coloquei ali para gravar, se quiser finalizar, e eu coloquei no hipóteses, tem entrevista no YouTube. Vamos, né? Vamos finalizar. Vamos, vamos. Vamos finalizar, e está gravando. Está gravando, né? Não, beleza. Então está. Tranquilo. Então, Paulo, continuando nessa questão, como que... Tem vários projetos que vêm, e tem nós, entidades, né? Vou citar a minha entidade, a Associação Arachá. Eu fiz o CNPJ, vamos supor, ontem, mas o projeto que vem, ela tem lá uma regra, né? Para pegar aquele projeto, para concorrer àquele projeto, tem que ter dois anos de CNPJ. Aí eu não consigo participar. Isso, essa é a questão do planejamento. O planejamento, ele te proporciona a capacidade de antevê. Muitas vezes, quando o planejamento está ligado a oportunidades, quando a gente fala da matriz só, está a oportunidades e ameaças. esse é o fator risco. Mas vamos supor, pegar uma hipótese desse do CNPJ, você talvez estaria com a ideia já da Constituição, da Associação, da Instituição, há dois anos atrás, e você foi postegando a formalização dela. E vamos supor que, previamente, você sabia que ia ser, ia abrir um recurso, um projeto, próximo a esse período. Você perdeu uma oportunidade. Porque, muitas vezes, nós temos que perceber, as regras, as regras institucionais, regulatórias, elas proporcionam esse processo burocrático. O foco é a proporção na equidade, isonomia, oportunidade de forma homogênea, mesmo as regras para todos. Isso é bom, para não gerar viés, não gerar privilégios. Então, é importante ter essas regras. Quantas são regras que são depreciativas, regras que vêm a prejudicar, regras que já estão prejudicando o andamento, a evolução do acordo social, aí, sim, você pode buscar mudança. Por isso que a gente fala da literatura de mudança organizacional. Mas o planejamento, ele é importante para isso. Você, mesmo que você está começando agora com o CNPJ, ou você já tem um pneu CNPJ, e você já projeta. Por isso que, quando a gente fala de processo de investigação, prospecção, de escaneamento, você vai avaliar quais são os possíveis projetos para 2024, 2025, 2026, 2027. E você pode planejar a sua estrutura, as suas ações, para quando sair o projeto, você já concorrer com toda uma proposta aderente, uma proposta bem competitiva perante outras demandas. Então, o planejamento para o terceiro setor, você tem vários formatos de aplicação. O gerenciamento financeiro, aquela gestão baseada em valor, e você precisa manter a instituição, a organização em pé, porque você tem compromissos pensais com ela. Sim. Você faz o planejamento para você fazer essa prospecção, você elabora um planejamento para, inclusive, abordar as empresas para intensificar e captar mais empresas para o seu projeto social, que aí você formaliza toda a sua intenção, as suas ações, você mostra que as suas realizações, você mostra quais são as suas projeções para o futuro. A empresa pode comprar a sua ideia, a empresa pode comprar a sua proposta, o seu projeto, a sua finalidade, qual que é a finalidade de que você quer, e se isso está convergente com a própria proposta da empresa. Porque não adianta você ter um projeto e vai abordar uma empresa que a empresa não tenha uma afinidade com aquele seu projeto. Muitas das vezes nem com a instituição. É, e nem com a instituição. Então, isso gera uma barreira. Agora, se você já tem isso muito bem estruturado, você pode mapear quais empresas são convergentes e a própria empresa já tem essas práticas dentro da sua parte de responda social. Aí você tem muito mais chance de sucesso de firmar a parceria. E a empresa acredita porque você é uma empresa constituída, tem planejamento, tem gerenciamento, demonstra os resultados e todo recurso que ela for repassar a você, ela sabe que tem a aplicação. Isso, pessoal. Eu estou dizendo porque tem muitos colegas que estão abrindo o CNPJ e já querem executar projetos. E é onde eu falo, porque a Associação Araxá é desde 1991. Então, ela tem muito tempo de CNPJ e história. Então, quando vocês encontram essa barreira, nos procurem que nós damos todo o suporte, porque aí nós temos uma equipe técnica a qual vai ajudar vocês a executar o projeto. A gente empresta, vamos dizer assim, o nome e vocês executam o projeto, a gente presta conta, a gente monta essa parceria. O importante é ajudar. O importante é porque a Associação ONGs a gente age por questão humanitária. Então, precisamos nos unir cada vez mais. Paulo, como as organizações do terceiro setor podem envolver seus colaboradores no processo de planejamento e gestão? Esse é um ponto importante que, pela própria essência do terceiro setor, ele é colaborativo. Então, ele não precisa ter aquela hierarquia das instituições privadas, das empresas privadas. Então, como ele é colaborativo e participativo, você pode envolver as pessoas desde o início do planejamento. É comum também das empresas privadas quando está redimensionando o planejamento estratégico, fazendo novo, ter o envolvimento dos setores. Mas isso de forma muito localizada. Depois, isso vai sendo repassado para a alta gestão e a alta gestão define quais são as diretrizes estratégicas da instituição. No terceiro setor, isso pode ser mais horizontal, não precisa ser verticalizado. todas as pessoas, os colaboradores, os voluntários, eles podem estar participando do planejamento da organização da instituição desde os primórdios do planejamento até a finalização dele. Tem muitas ferramentas importantes, igual você tem um brainstorm, que muitos falam tempestade de ideias ou de palpites. Depois, você instrumentaliza isso em um plano de ação. Aí, você pode fazer a própria matriz SWOT, mas no enfoque de tentar buscar minimizar os problemas e maximizar as oportunidades e pontos fortes. Pontos fortes, a capacidade das pessoas de arrecadar, as pessoas de envolver, de participar. Muitas pessoas têm esse potencial. Aí, você olha mais o lado humano. O terceiro setor pode ter essa vantagem. Como as pessoas já estão dispostas ajudar, contribuir, elas têm essa pegada mais social, você não precisa cobrar funções, funções de uma forma mais formal, mais objetiva. Aí, você pode, nas empresas, você recebe seu salário pela atividade que você executa. A empresa não te olha outras potencialidades. Vamos falar, você pode ser um bom violinista, mas você é assistente contábil na empresa. A empresa está te pagando para ser assistente contábil, não para ser violinista. Já no terceiro setor, não. No terceiro setor, você é assistente contábil, você tem know-how em contábeis, e você vai fazer um sarau dentro da própria associação e você é um violinista e você vai usar o seu outro talento. Então, o terceiro setor, ela permite perpassar essas regras rígidas até das empresas. Temos um exemplo lá também, assim, que nós temos um advogado de OAB acima e quando a gente vai fazer as nossas festas, as nossas louvações, ele é o nosso decorador. Sim. Então, a gente ocupa ele em várias partes. Essa é a vantagem de muitas instituições do terceiro setor, que ela potencializa todos esses talentos que as pessoas possuem. Você não usa apenas uma vertente profissional, do colaborador que está lá, do voluntário. Então, isso é importante. E no planejamento, você pode potencializar todos esses seus recursos que tem dentro da instituição, seja das pessoas ou aqueles formalmente constituídos ou dos próprios voluntários, para você mapear adequadamente qual que é o objetivo principal, qual que é a minha identidade principal enquanto associação, enquanto fundação, enquanto organização de terceiro setor. que isso é bom porque esse caminho, quando nós falamos caminho duplo de aprendizado e de envolvimento, as instituições, muitas vezes, as empresas estão indo para esse lado já, porque antigamente as empresas eram muito mais linear, era a hierarquia. Eles falam top down, de cima para baixo, as ordens vão chegando, e alguns falavam que era o estilo bottom up. Também poderia ter recebido feedback, retornos, dicas de baixo para cima. No terceiro setor isso é horizontal, porque as pessoas não têm um compromisso de hierarquia, de chefia, então as pessoas têm mais liberdade para criticar algo que não está indo bem, dar propostas, sugestões, e além das pessoas proporem, elas são engajadas, elas participam. Além delas proporem, elas fazem. E não tem, não precisa necessariamente ter o retorno de salário. viu como que é diferente? A satisfação é ver o outro sendo ajudado, o projeto sendo executado, essa é a satisfação. Por isso que, entendeu como que é a potencialidade do terceiro setor muito alta? Por isso que tem muita literatura internacional que está dizendo assim, o terceiro setor pode ser um caminho interessante para o governo abranger todas as carências de atendimento social que estão nas políticas públicas, das empresas nesse novo paradinho de retorno à sociedade pela oportunidade de vender produtos e serviços, por causa desse contexto. O terceiro setor, as pessoas, por essa questão da satisfação de ajudar o próximo, da satisfação de executar um projeto social e que a gente esteja na... Instituições religiosas já fazem isso há um bom tempo. Isso é interessante porque você maximiza o recurso com... Porque você não precisa igual na empresa. Quanto mais o talento da pessoa, ele quer um salário mais alto. No terceiro setor, você pode explorar o melhor talento da pessoa, mas não tem a contrapartida, um exemplo. Ele é voluntário. Sim. Entendeu? Viu como que é essa ótica? E o que que falta? Falta o que nós comentamos no início, essa profissionalização. Se você observa alguns povos, Greenpeace e outras entidades internacionais, eles conseguem ter aquela amplitude, mesmo com recurso restrito, porque eles usam essa profissionalização, esse melhor planejamento, essa melhor gestão. Porque o potencial é alto. então a gente percebe assim. Terceiro setor no século XXI pode ter um potencial de crescimento, só que, igual nós comentamos, tem que ser melhor organizados. A capacidade de prever, capacidade preditiva, olhar o futuro, se organizar agora para colher frutos lá na frente. Não é esperar chegar lá o dia, ah, saiu o projeto, só que eu fui informado que ele precisa do Centro PJ. Não tem, você abre o Centro PJ duas semanas atrás, o projeto agora, duas semanas após? Você tem que ter dois anos. Sim. É um planejamento. Por isso que o planejamento é importante nessa linha. É pensar no hoje, mas vendo amanhã com mais facilidade. nós temos esse planejamento todo mês de outubro, nós sentamos e nos reunimos e planejamos o ano vindouro, todos os 12 meses. Então, a gente, lá na nossa entidade, na associação, a gente tem essa percepção de planejamento, até porque os projetos não esperam, eles vêm com data, vêm com valores, mas vêm com data para você apresentar, para você executar, para você prestar conta, e se não for dessa forma, vira bagunça, e tem que ser dessa forma. Como as organizações do terceiro setor podem se manter atualizadas em relação às melhores práticas de planejamento e gestão? Essa questão da atualização é um ponto interessante, porque ferramentas, hoje você tem muitas ferramentas gratuitas, softwares free, conceitos, hoje são compartilhados de uma forma bem mais ampla, e o terceiro setor, a gente pode observar como os conceitos são transversais e você se organizar, como muitas instituições têm pessoas fixas, algumas não, têm um movimento sazonal, pontual, mas mesmo assim precisa de uma estrutura mínima, essa é a questão da estrutura mínima. Aquela equipe que já tem a estrutura mínima, ela pode buscar ferramentas que já são disponibilizadas no mercado, porque hoje você tem software de gestão, você tem acompanhamento, mesmo planificação, planificação financeira, seja softwares financeiros, softwares de gestão de arquivos, isso você já tem isso disponibilizado de forma gratuita, inclusive por instituições do terceiro setor dessa área de sistemas. e capacitações, a capacitação você pode estar envolvendo com até muitas instituições, nós temos o sistema S, que pode ter movimentos nessa área de capacitação, de melhores práticas, até 100 ônus para a própria instituição do terceiro setor. Então, manter-se atualizado é importante com as melhores práticas, para você ter mais eficiência do uso do recurso. Nós temos que ter isso em mente nas instituições do terceiro setor, que como você tem toda essa parte social e você tem que aplicar de uma forma mais ampla possível, bem mais eficiente, você pode buscar mecanismos de melhores práticas para melhorar isso. Você tem aí o caso das OSCIPs, a questão da qualidade no atendimento, a questão da educação, então, esses indicadores estratégicos, tem uma linha estratégica de indicadores, que são indicadores de desempenho, indicadores estratégicos de você mensurar, que você pode acompanhar como está a sua performance, não para você fazer bode expiatório, ficar cobrando desempenho das pessoas lá envolvidas, mas para você buscar melhor excelência no atendimento da sua proposta do seu projeto social. esse é o ponto, você tem que não ter pressão, porque na instituição privada você tem avaliação de desempenho lá, avaliação de performance, indicadores estratégicos, porque se você não atingir, continuamente não atingir, você corre isso, você manda de bode. no terceiro setor não precisa dessa pressão, mas a melhor prática, ela sendo incorporada, ela contribui muito para você ter essa amplitude e atendimento dos projetos sociais. E a organização. Paulo, o nosso programa está chegando ao final, esse assunto a gente poderia conversar aqui muitas horas, viu, cara, porque é muito abrangente falar de administração dentro do terceiro setor. e eu espero que uma próxima vez você possa estar vindo aqui para a gente continuar esse bate-papo legal e levar a informação para o terceiro setor e para toda a sociedade que precisar de informação. Aí eu peço para que você faça suas considerações, por favor. Ok, primeiramente agradecer pelo convite, Francisco, que é um ponto importante para a própria universidade, nós temos muitos projetos extensionistas, que é o envolvimento da universidade com a sociedade, em todas as suas vertentes. Esse é um espaço importante para compartilhar conhecimento, transferir conhecimento, absorver conhecimento, porque nós, como docentes, nós ensinamos, mas também aprendemos muito, com várias experiências, vários movimentos que tem na sociedade. É importante essa interação e estamos à disposição para mais oportunidades, falar de tópicos ou assuntos específicos, porque lá na universidade estamos abertos também, participamos até de projetos da agricultura familiar, tem lá no curso de engenharia agrícola, o curso de soltecnia, tem também muitas frentes que participam e nossa proposta e temos agora uma nova regulamentação que todos os cursos precisam ter 10% de carga horária em projetos extensionistas para a sociedade. Que legal. E o projeto de extensão ele tem várias frentes, inclusive uma frente é de cunho social. A própria universidade pode ser um dos atores das associações das ONGs. Associações das ONGs. Então, por isso que até convido vocês a conhecer o campus, a divulgar, a fazer a interação, dependendo de cada curso pode ter uma proposta dentro da sua linha de conhecimento que pode contribuir para as associações do terceiro setor, a associação de vocês, outras associações aqui na região e como isso já está regulamentado na universidade, nós temos que implementar, eu creio que isso vai potencializar muita interação da universidade com a sociedade local, sociedade regional. Isso é muito bom. E eu não sabia disso. E eu estou, sou membro, fundador do NEAB. A instituição, a associação Arachá é membro fundador do NEAB dentro da UFR. Então, assim, a gente tem um, assim, uma paixão, né, pela UFR hoje, nossa, né, não é do Estado, vamos dizer assim, é de Rondonópolis. Então, Paulo, muito obrigado, gratidão mesmo por você ter vindo trazer essas informações e a gente vai agendar outra vez para você estar vindo aqui trazer essas informações, né, aprofundar mais nesse assunto. Eu agradeço, pessoal, peço para que vocês compartilhem bastante para levar esse conhecimento e divulgar bastante essa questão, montar parceria com a UFR é muito importante para nós, movimento social. Eu peço a vocês que compartilhem, assistam, assistam os anteriores para que vocês entendam o de hoje. Gratidão e meu axé a todos vocês. e meu axé e meu axé e meu axé e meu axé